Quem concorda com ela? Concorda? Bom, já que ela não quer responder perguntas, vocês respondem. O que é uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. Uma esposa perfeita. É peruca! É peruca! O que é? É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Perfeita! Jogo da vida! Perfeita! Jogo da vida! Que pena! Mata no jogo da vida! Gostou, Bernardo? Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau! Maísa, quer dizer que você é uma vaca? Você é uma vaca e eu sou um touro? Vaca? É, você falou que vaca. Você é gorda? Vaca é tua mãe! Vai! Peraí, você não tá andado. Onde você vai? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpa, você ficou um fedor lá atrás, mas... Mas como é? Você já viu alguém fazer isso na televisão? Sei lá. Vou lá, deixa eu ver o que tem lá. Deixa eu ver. Como é que faz? É assim? Abaixa e força! Abaixa e... Força! Abaixa e curte! Força! Como? Força! Abaixa e força! Ah, tem que fazer força? Um! Conseguiu! Quem fala? João Pedro. João Pedro, quantos são? Sete. Um. Você quer cinco, seis ou sete? Um. Não tem, já foi, moleque! Quer ver, Jean? Qual você escolhe? Cinco. O número um já foi, fala pra ele, irmã. O número um já foi, Jean. Três. Três já foi, só tem cinco, seis ou sete. Cinco. Ai, graças a Deus, pode ser muito amigada. Depois de que novela? É que não dá de barriga. Outra vez? O que você anda comendo, quem anda com dor de barriga? Não, é que desde lá, ele até com dor de barriga. Hã? Como é que é? Quer ir no banheiro ou não? É gases. Hã? O que que é? O que que é? Não entendi. O que que é? O que que é? Era gases mesmo. Mas, ô, 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 ô. Mas, ô, ô, ô. Maísa. Já soltei uns aí. Maísa. O que que tem? Todo mundo solta tudo. Maísa, né? Tem ninguém que é seco, segurado. Mas, ô, Maísa. Tá passando fedorzinho aqui. Maísa, presta atenção. Você tá vendo como vira bagunça, tá vendo? Olha só. Você já imaginou a Hebe Camargo falar isso no programa? Eu ouvi uma vez que ela chama as crianças, os dias das crianças. Ô, o que que tá vendo? Mas você já imaginou a Hebe Camargo falando isso que você falou no programa? Você conhece a Galisteu? Claro que sim, né? Hã? Claro que sim. Então, já imaginou a Galisteu falando isso no programa? O quê? O que você falou? O quê? Você não falou que tô com gases? Gases, é mesmo? Com gases. Todo mundo fica com gases. Mas não pode falar. Mas não pode falar. Por que eu vou esconder minha vida? Não tá falando da bagunça que vocês artistas fazem aqui no SBT. Não tem... Alô? Quem fala? É o Giovanni. Giovanni, tudo bem? Tudo. Tudo bem, Giovanni. Quantos anos você tem? Doze. Doze. Quem fala? Tá feliz, não, Paulo. É isso, eu falo. Que número de escrave? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito. Oito, tá bom. Gestão de roupa cristal, sete, animado. Opa, tô bêbada. Cabe nessa malinha aqui, hein? Nossa, como que ela come nesse negócio? Quer dizer, senso é do mesmo tamanho. O quê? Você acha que alguém cabe nessa mala? Ela come. Você acha que alguém cabe nessa mala? Deita! Mas como? Uma menina louca. Como cabe nessa mala, Maísa? Como é que é? Se você tivesse que... Se você tivesse que ficar dentro da... Não, não, não cabe. Eu quero ver você toda dentro da mala. Não, 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 quero ver. Entra na mala que eu quero ver se você vai conseguir caber na mala. Quero ver. Onde você entra aqui? Finge que você vai viajar na mala. Não, eu quero ver como... Eu dei. Maísa! Não, não, ela não é? Não, você não. Você é muito madrinha. Eu quero ver como que ele faz. Não, ela quer ver como é que você faz pra viajar na mala com o seu pai e a sua mãe. Você é na mala. Deixa... Não, ensina pra ela como é que ela faz pra poder ficar completamente na mala. Ensina. Aí, não, tira o braço. Tira o braço. Esconde tudo. Tira o braço. Deixa a mala, deixa ela aí. Vamos levar ela embora. Deixa essa menina aí. Me ligo dela nunca mais. Vai, vai. Vai embora. Fica aí. Pode levar. Leva embora. Leva embora. Leva tua mala embora e leva ela também. Vai. Quem é que eu vou chamar? Escuta, é verdade que você chegou no outro dia no seu programa, você abriu o programa dizendo que você ia casar comigo, mas quem disse que eu quero casar com você? Eu quero casar com um idoso? Nem que me pague uma nota de um milhão que eu não vou casar com você. Um idoso insubordinado, ainda já passou da juventude e não vou querer desmoronar. Não, mas você falou no seu programa... Olha, um prego muito perigoso pra gente. Você falou no seu programa, o Liminha ouviu, não foi verdade, Liminha? Não foi verdade? O Liminha ouviu, eu também, eu me disseram na rua que você falou, abriu o seu programa no sábado ou no domingo, não lembro que dia foi. Você falou, eu não quero casar com o Silvio Santos. Quem disse que eu quero casar com você? Quem disse? Ai, 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 seu mentiroso, já contei tudo de você no camarim, ouviu? Mas o que que você... Insubordinado, chato, fifi, horroroso, Liminha, presta atenção, querido. O que que você... É quem arruma o seu figurino? O que que você falou de mim? Cuida disso, Liminha, cuidado, não vai me meter comigo. O que que você falou de mim? Quer fazer o favor de repetir? Eu vou querer casar com você. Olha sua pele. Sua pele tá assim, ó. A minha pele tá boa, tá boa a minha pele. Tá boa. Caí nos pedaços. Ah, isso aqui, será que você deixa, você faz, você passa cola, tipo, desculpa. A minha pele tá boa, tá muito boa a minha pele. Também você faz cirurgia? Não. Tchau. 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 Tchau.